Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Começando o vlog do dia da festa do meu aniversário Como vocês viram, o vídeo passado aí Foi no dia do meu aniversário que eu completei 31 anos de idade Começou a dar a palminha Então hoje vamos fazer aquela brincadeira de ir no futuro e voltar? Eu nem vivi o futuro ainda, mas vai no futuro aí e vamos conferir como é que tá a minha festa Tá maneiro, não tá? Tá maneiro, eu avisei, eu avisei, tá maneiro Tá maneiro, essa parte que vocês viram eu nem vivenciei ainda Mas eu sei que eu vou botar uma parte legal da festa Então é isso, dia de hoje eu vou acompanhar, mostrar tudo pra vocês Não, a Manuela acabou de passar ali na janela Hoje é o dia da minha festinha, como todo ano eu faço aí lá no Terração E é isso, já tá tudo armado lá Só falta botar as comidas, as coisas lá, os caldos E é isso pessoal, vem comigo no vlog, deixa seu like aí pelo meu aniversário Vídeo de festa, vocês se amarram em vídeo de festa, então já deixa seu like aí Ah gente, eu nem mostrei pra vocês, eu cortei o cabelo Nem parece, mas cortei Oi? Obrigado, meu almoço Macarrão carne moída, uma das melhores comidas que Deus inventou Ah, quente E aí amor, tá animada? Mais ou menos Por que mais ou menos? Dia de festa dos Antelos, tem que estar animada Olha quem tá animado Olha quem tá animado Ai, não tá mesmo, eu quero ficar preso Tadinho Ele vai ter que ficar preso aqui na cozinha a noite inteira Porque não tem como ele subir, né? Cheio de gente que vai vir lá no terraço hoje Aí pô, um monte, um monte de gente Não tem como ele ficar lá, mas vai ser pisoteado A gente deve deixar ele preso aqui na cozinha Pelo menos aqui com a aguinha, com a ração Bate palma, bate palma, animação Vou almoçar, povo Daqui a pouco, isso daqui vai tá cheio de gente Isoporzinho já tá aqui Tudo no gelo Vou conseguir preparativos aqui, ó Essas coisas todas acendem, ó Se liga Vai ficar bonitinho Daqui a pouco eu mostro pra vocês Tudo montado Que vocês vão ver Caixa de som já tá aqui A iluminação Deixa eu botar pra vocês verem Como é que vai ficar Ó Aí, ó Tchuuu Aí vou ligar essa aqui E tem mais outra dessa Que eu vou ligar ali no meio Aí vai ficar tudo iluminado Deixa eu apagar a luz pra vocês verem Como é que vai ficar maneiro Daqui a pouco começa Ó lá Ó que maneiro Tchuuu 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 De a pouco isso aqui vai tá cheio de gente Máquina de fumaça Igual ano passado, tá ligado Todo ano eu gosto de fazer uma festinha Em casa Com os amigos É muito bom Agora deixa eu tirar isso aqui Continuar botando a caixa de som pra carregar Daqui a pouco tomar um banho Porque eu já tô suado, né De tanta correria do dia a dia Do dia de hoje, tá ligado Arrumando um monte de coisa Sobe e desce a escada toda hora Pouca galera, chega Tomar um banho E é nóis Agora sim oficialmente tá começando Primeira pessoa a chegar Vem cá, Filipinho Vem mostrar o seu O seu copinho humilde Eu botei esses copos assim na festa Esses copos vermelho Aí ele vai e olha o que ele traz Olha o tamanho do dele O dele é o pai, tá ligado Daqui a pouco a galera tá chegando E a gente já começou aqui os trabalhos Os primeiros a começar E os últimos a parar Sempre Embora Começou a chegar mais gente Céline Nath Minha irmã Manoela E a amiga dela Toss Olha quem está aqui também Vem Goku Oi Os cachorros Chegou Olha quem está aqui também Selim Selim Pai do Goku Tá rolando Tá rolando Tá rolando Não dá pra ver nada Tá rolando Tá rolando Tá rolando Não dá pra ver nada Tá rolando A rolando Árago Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco É no bato Parapamilhar, até o dia venho! Começou, pai, que agora já era! Sem querer, querendo te ver pelada! Sou vestido de você! Só você e cada quebra sentada! Neste outro mundo está a ser! Sem querer, querendo te ver pelada! Senta, senta, senta! Ai, droga! Senta, 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 senta! Vem, taragaió! Vem, taragaió! Vem, taragaió! Vem, taragaió! Vem, tarigãó! Temos E ele é o bicho E eu badei só pra ver a cana-na-na Só que eu conheço Oito, 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 oito O burbu é a festa A festa é a festa O mais animado da festa! O que está acontecendo é a dança do machista, é a dança do machista, é a dança do machista. O que está acontecendo? O Iliminho é uma baiana, gente. Cansou, neném? Cansou? Espera aí, espera aí, espera aí. Tira dela ali, tira dela ali, no bagulho do olho dela. Agora ele chegou também, eu não tinha filmado ele ainda. Olha quem chegou. Venha a baiana! Venha a baiana, venha! Se ele não chega, não é a mesma coisa. Venha a baiana! Vocês estão felizes? Eu estou feliz pra cacete. Eles estão. Já deram até um like no vídeo agora. Pede um like aí, pede um like aí. Além de pedir um like, eu vou pedir uma palavra pra vocês. Eu quero... 650 comentários. Eu estou feliz. Comenta aí, eu estou feliz. Hashtag André, eu estou feliz. Comenta. Quero ver a tua força aí. Jogos, quem é que você está aqui? Tudo bem? Flexi. Jamais, vamos. É tudo bem. É, não é tudo bem. É tudo bem. Exatamente, né, gente. É tudo bem. O encontro de três mundos. Um podrão, um podrão Um burro de carne e pão, um burro de carne e pão Ué Gugu, cadê teu pai? Tá ali, ó o pai dele Olha o pai dele Olha o pai dele Tá entregando a ideia gente Fala aí, fala aí Fala aí, ó É o vivi youtube, eu não tô Vem, vim, vim Vem, vim, vim Vai, vim Vai, vim Vai, vim Vem, vem Vai, vim Vem 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 O que é isso? Isso é o que temos para hoje, travessar o tchau e desse tchu tchu tchu, eu em cima e eu embaixo na dança do tchaco. É agora! Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Agora mexe bem gostoso. Agora mexe bem gostoso. Agora mexe bem gostoso. Vai! Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Agora mexe bem gostoso. Me lembre no parque de dimensões, sei que ela virou mulher. Dá sorte, menina pega a mulher e bota ela de pé. Também deu bem dizer, mas ela é de menor. Isso é crime, seu quadro se não fosse eu podia ser pior. Imagine! Olha esse cacepete Desse igual o meu demônio E ela só tinha 17 E o pai dela era doutor E se fosse eu ainda faria igual Vai, Gugu! Vem, nós! Vai, Jean! Cadê o coelho, Jean? Vem, nós! Vem, nós! Vou, depois! Vem, nós! Vem, nós! Vamos lá! Vai pra Pito! Me lambe no parque de diversões Segui ela virou mulher E perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgiu Meu bem, você cresceu Meu namoro é na bonita Mulha de face! Vamos aplaudir! Acabou! Meu Deus, que festa foi essa! Acabou, filho! Vem cá, finalizou o vídeo! Obrigado! Vamos agradecer! Obrigado a todos que vieram! São sete horas da manhã Acabou a festa, já arrumamos tudo Se livrar como é que tá! Tudo arrumadinho já! Finalizamos a noite com uma bela roda de viola Tô cansado, gente! Já tomei um banho Agora tô fazendo aquele velho lanche Antes de dormir, né? Aquele cachorro quente maroto Tô esquentando ali Eu e o Ninho O Paulo já tá tomando banho E eu vou lanchar pra ir embora Pra dormir Se você curtiu esse vídeo Ai, vai Ninho! Deixa aquele like Pra ajudar na divulgação Se você não assistiu Os outros dois vídeos Gente, eu tô lento Tô com sono Tô cansado Sete horas da manhã Tô aqui, ó Esquentando o cachorro quente Pra lanchar Depois... Ai, tá quente a tampa! Meu Deus! É isso, pessoal! Um beijo Até a próxima! Obrigado pra você Que assistiu até aqui Espero que você tenha se divertido Espero que você tenha se sentido Junto comigo na minha festa De 31 anos Deixa o seu like aí Como presente de aniversário E um beijo Se divertiu? Deixa o like É nóis! Até mais!